O que é isso? 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 Obrigado. 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 Dudes Studio e almas j야 do staff, e agradeço muito isso. A gente agradece a todos, e agradeço muito. O próximo é o NIRVAGE, SMELLS THE LACK TEAM SPIRIT. O que é isso? 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 I can't see you You, I won, but why is it new you're not a big deal They're feeling like a boy, they'll roll, and roll They know you can't count on time, I'll listen to you know I'm gonna find a beat, I'll keep on the track Já, você não é do... Dezendo uma é a nec... Foi aí no mesmo tempo... Foi aí no mesmo tempo... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Eu vou litorar com o meu nome... Não me não me dá num nome... Uh, oh, 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 oh... Oh, 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 oh... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL